Tá, vem cá, sério. Tá vendo, galera? Que nosso amigo gato gosta de mim? Olha, ele veio me visitar. Não foi meu amigo gato? Ela tá com a cara meia, meia fechada. Eu não sei por que tá com essa cara fechada, não. Eu não sei por que, do meu lado. Porque eu sou um cara tão bom pra tu, tu nem imagina, viu? Eu sou muito bom pra tua. Eu vou perguntar uma coisa a você. Vem cá. Olha. Eu vou perguntar uma coisa a você que... Que tá matando... Daí naquele dia que eu fiquei matando... Com a palavra... A palavra do meu vício. Vem cá. Vem pra ver explicar disso. Vem me explicar aqui. Vem. Mas, rapaz, ó. Era tão bom, galera. Era tão bom. Era tão bom quando o gato morava aqui, na minha casinha aqui, ó. Quando o gato morava aqui, que eu chegava... Vem pra cá, Zuliclede. Ó. Zuliclede. Zuliclede, ó. Era tão bom, galera. Quando eu chegava aqui na minha casinha aqui, que o nosso amigo gato tava aqui sentado. Pô, vinha retar gato. Era bom demais. Chegava aqui, chamava gato de cenourinha. Ô, saudade. Na moral. Você tá bom levar uma lapada. É pra você deixar de azuquinar os únicos da pessoa. Eu tô dizendo. Eu tô dizendo a você. Que você deixe de me azuquinar, seu porra. Vai terminar um dia eu dar uma lapada e dar gosto em você. Tu acredita que eu fiquei muito feliz com a tua visita hoje aqui? Eu não tô feliz. Eu nunca imaginaria que hoje tu vinha aqui, não. E eu não tô feliz de visita. Eu não vim fazer visita a você de jeito nenhum. Eu vim aqui, mas não vim até de visita sua, não. Já naquele dia que meu juiz ficou matelando. De que dia? Que... Agora tu chega lá naquele dia. Aí tu vem dizer assim. Exilicrede, você dá um beijo na... Você prefere? Prefere dar... Trai gato ou dá um... Sim. E que conversa da mulher se for essa que tu deixe? É? E que conversa da mulher se for essa? Essa que tu deixe? Se ela prefere... Se ela prefere trair você ou dar um beijo em outro homem? Sim. E que conversa é essa? Pra que tu deixe isso? Porque eu disse isso? Porque foi uma coisa que fez na minha mente. E tu pode estar dizendo isso como é de ninguém? Mas isso aqui... Isso aqui o que? Tu tá errado, porra. Tu tá errado mesmo, caceta. Mas isso é só uma pergunta. É, pergunta. Isso é pergunta de corno. E eu fiquei feliz pela pergunta dela, né? Pergunta de que? Isso é pergunta de ninguém, pa. Porque ela, pelo menos... Pelo menos... Zulicleto teve coragem de abrir a boca e dizer que não trai gato, ó. Mas... Na conversa que você disse, eu acho que ela disse isso. Eu acho que ela em Batugoto disse errado. Ela disse a conversa errada. Foi mesmo? Era pra... Era pra trair, né? Trair não, seu caceta. Que você não pode estar com essa conversa de gente safado, não. Isso é conversa de corno. Oxi. Olha, eu vim aqui. Eu vim aqui perguntar que conversa foi a coisa que você chegou lá dizendo. O quê? Essa merda, essa conversa que você chegou lá dizendo. Você chegou lá dizendo isso. Pra quê? Pra quê? Mas foi uma pergunta que eu fiz pra ela. Olha, tô acredito que eu tava aqui. Olha, tô acredito que isso pega na minha mente. E eu fiquei a noite todo dia. Rapaz, eu vou fazer essa pergunta. A Zulu. A Zulu e Cleide. É. Pra ver se realmente ela gosta de gato. E realmente, galera. Ela provou que ama gato. Ela provou que gosta de gato. Ela abriu a boca e falou que não traia gato. Ela abriu a boca e falou que não traia gato. Ela abriu a boca e falou que preferia dar um beijo. Um beijo colado ou de língua, sei lá. Em outro homem. De que traiu nosso amigo gato. Eu fiquei muito feliz com isso. Aí quando eu fui morar com ela, aí quando eu fui morar com ela, tu achava que ela traia, né? Não. Essa que tu tá com essa conversa de cor, não traia? E que conversa de cor nela também? É? Mas, mas... Tu chega com uma conversa miserável lá que... Olha, eu não gostei dessa conversa miserável que você disse não. Seu café, quer não? Calma. Olha, você me agitou, seu lascado. Olha, seu lascado, você me agitou, e eu tô dentro daquele dia que eu tô com... Você vai agitar o juiz do cão. Seu porra. Viu? Vem cá, vem cá, rapaz, vem cá. Isso não é que você chegue dizendo na casa de ninguém, não. Arrume sua mulher e vê se eu vou dizer isso com ela, seu lascado. Como se eu tiver uma mulher. Eu tenho vergonha na minha cara pra não dizer essa conversa mais, não. Você tem vergonha na sua cara que vai terminar. Eu dar uma lapada a bichinho em você. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá o quê? Não vem cá, você não vem cá? Não vem aqui, vem aqui, vem aqui. É uma conversa de safada aí, rapaz. Vem cá, gato, vem cá, você não vem cá. Vem cá pra onde? É uma pergunta pra tu, vem cá. Que pergunta? Não vem aqui, rapaz. Olha, escute. É melhor você parar com essa porcaria de pergunta e não botar mais essa porcaria de câmara em cima de mim. Vem aqui, rapaz. Que a sua conversa tá me enchendo meu bofe. Olha, eu vou te falar uma coisa... Jesus que não é juiz do cão, rapaz. Olha, eu vou te falar uma coisa que a galera... Escuta. Eu vou falar uma coisa do que a galera falou. Vem cá. Olha, eu tô agitado com você e não quero conversa. De mim, olha. E sei lá. Quer saber de uma coisa? Você deixa de conversar mesmo com a minha banda, rapaz. Ah, vem cá. Eu tô agitado com você e não é que diz, seu porra, viu? Por que, não? Vai te lascar. Ei, rapaz, é sério. Olha, olha. É o que? É muito bom o assunto que eu vou falar agora. É muito bom, vem cá, sério. Eu acho que ele já tá com a pressão alta agora. Não é, rapaz. É muito bom, gato. É uma maravilha, galera. Pelo que me falaram aí, comentaram, eu gostei. Vem cá, vem cá. Eu vou falar aqui perto do Zulicredo, vem cá, sério. Olha, se for bom, se for bom eu fico com você. Pronto. Se for bom eu fico com você e não me diga mais nada, não. É outra coisa, é outra coisa. Se for bom eu fico com você e não me diga mais nada, não. Não tem que perder. Mas é outra coisa. Essa conversa de corno que você anda com essa coisa. Você deve ter essa conversa. Eu vou pegar um cacete pra dar uma rapada em você. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, perto de mim, vem cá. Seu infeliz. Rapaz, vem cá, vem cá. Só dá pra conversar besteira, lascada. Vem cá, vem aqui, rapaz. Ó o azul que não ajudava, rapaz. Ei, ei. Vem aqui, tem um assunto aqui, vem cá. É sério, rapaz, vem cá. Vem cá, rapaz, vem cá. Vem cá, rapaz, sai pra ir pra cá. Eu vou saber que merda tu vai me dizer aí. Senta aqui perto dos olhos. Quer dizer? O que é? Eu fico perto dela toda hora. E você tá mudando pra quê? Eu fico perto dela. Eu fico toda hora. O que é que tem? Quer que eu fique perto dela? Fique, seu porra. Fique. Fique, seu porra. Fique. Apoia, fique. Apoia, fique. Nada eu faço com você, lascou uma pedra na sua cara. Tu sabe que a galera... Vem cá, que eu quero meter uma pedra em você. Não faça a ver de doido, vá, seu porra. Tu sabe. Vem aqui, rapaz. Você pega uma pedra em você mesmo, não é? Tem que me ouvir do que eu falar. Vai indoide-se aí, já vai ter essa pedra, viu? Não é, vem aqui, vem aqui. Nem você ele bate não, mas nesse lascado bate. Bate que eu vou pra frente dele. Tu não vai ouvir falar não, hein? O que é? Escuta o que eu vou falar. De o que é? Que eu tô cheio de tuas conversas de nove horas, lascado. Posso falar? Fale, vá, fale. Vai escutar? Vai. Oi, pessoal. Eu vou escutar, vá. Vem pra cá um pouquinho. Eu vou escutar sua merda, vá. Eu posso falar, né? Pode, vá. Agora, fale direito. Fale aquele nome, porque eu já vim aqui agitado. Seu caceta. Você vai me escutar, não é? Tô escutando, vá. O que é? Pronto, vê só. Escuta mesmo. Eu posso falar, Zulu? Pode. Eu posso falar, né gato? Eu não sei não. Se for conversa errada, se falar, vou meter o pau em você. Nunca mais de lua lá para em você, não. Gato, vê só. Nunca mais de lua lá para. Repara que eu tô dizendo. Não deixa eu falar não, porque eu tô doido que ele para de falar. Pronto. Eu posso falar. Eu tô doido que... Fale, vá, fale o que é. Pessoal, eu posso falar agora ou não? Eu posso falar agora ou não? Ponto. Ei, vê só. Eu posso falar ou não? Diga. Vale, seu lascado. O que é que você tem para dizer? Vou falar agora. Vai ver o que é? O que é? Eu vou falar agora. Olha. Eu vou falar agora, vem cá, meu filho. O que é, caceta? O que tu quer falar? Eu posso falar não. Quem tem o que falar, lascado? O que eu mais falo na hora? O que é que tu queres? Eu vou falar agora. Fale. Então, mas eu posso falar agora ou não? Pode, vá, fale. Olha, a galera, a galera falou. Fabinho, pode avisar o meu amigo gato. E ficar despreocupado. Sim, o que é? Que Zulu não vai beijar ninguém não. E ela não vai beijar ninguém não. É? Ela não vai beijar ninguém. E se ela beijar? Aí, escuta. Ah, tem um assunto que ela ia beijar, né? Não, e se... O seu assunto lá foi esse. E se ela... Escuta. E falo assim também, escuta. Escuta. E se ela beijar? Ela não vai fazer assim, nenhuma desfeita para tu não. Se ela beijar, ela vai querer beijar assim, sem tu ver, entendeu? Para tu não ficar pesando nem tu. É nóis? É. Então, ela não vai beijar para tu saber não, menino. Tu tem que botar essa tua mãe. Fica feliz. Quer dizer... Fica feliz agora? Quer dizer que tu está achando que ela é o quê? O quê? Tu está achando que ela é o quê? Tu está achando que... Olha, olha, naquele dia você conversou uma besteira. Eu vim aqui para tirar a linha. Foi a galera que falou isso. A galera não falou nada. Não é você que está conversando besteira. Você só dá para conversar é merda, rapaz. Pode ficar tranquilo, Fabinho. Que ela não vai beijar na frente de gato não. O que conversa é essa, Fabinho? O que é essa conversa safada? O quê? Que conversa da mulher que é essa? E por que ela está... Opa, qual é, Gabi? É, não. Ela está sorrindo por causa da sua safada, seu porra. Mas ela está feliz. Não está... Conversando nela, sabe? Meu Deus, eu já apareço aqui. Tu vai que eu estou conversa de coisa. Rapaz, como é que tu veio me visitar e ficar falando assim? Não, eu estava avisando. Ei, sai da minha casa. Ó, escute. Eu não vim avisar você. Sai da minha casa, sai da minha casa. Eu não vim avisar você. Eu vim aqui. Escuti. Eu não vim avisar você não. Eu vim aqui. E você está com um sapato... E desliga essa porcaria em cima de mim também. Eu... E uma dor de corno. Eu... O que é? Tu quer também nascar? Escuti. O que é? O que é? Escuti. O que é? Escuti. Ih, porra. O que é? Que conversa da mulher terra também? Eu não. Ele ordena que saia da minha casa. Oxê. Oxê. Tu me chamou para aqui? Tu me chamou para aqui, porra. Tu me chamou para aqui? Tu me chamou para aqui para estar com o sapadeiro? Me potece, senhor Lula. Isso. Eu protejo ele. Eu protejo. Ô, gente. Que mulher cheirona. Vem cá, cara. Olha, eu vou embora. Eu vou embora. Não está ouvindo tua sapadeira, viu? Não está ouvindo tua sapadeira. Manda a galera que está com ela aí. Não. Não. Não, não. Nenhum. Emburra o dedo no canal dele, galera. Se inscreva aí, compartilha. Mete o dedo, deixa seu comentário. Compartilha com seus amigos. Não é, Zulu? Eia põe o dedo no canal dele. Não é? Mete o dedo? Vocês estão com pena, a galera estão com pena de meter o dedo no canal, tá não? Oxê, o canal dele está aberto. Mete o dedo. Não é, rapaz? O que é? Não mete o dedo em cantinho, né? O canal de gato está o quê? Está aberto com o dedo. Não mete o dedo em cantinho não. Não mete o dedo em cantinho não. Eu estou ouvindo uma... é uma sapadeza aqui, desse camarada aqui. Assomulante, o canal está aberto. Tá, o canal está aberto, mete o dedo com força. Não, isso aí, olha, você está fora a parte dele. Estou nada, estou nada. Você está fora a parte. Estou ardente, estou ardente. Eu estou com raiva desse covarde aqui, que só dá para conversar com essa coisa. É isso aí, cara, estamos juntos. Espera aí, minhas caras da ruta. Espera aí que eu peguei um negócio de nada. Não, 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 não. É um xilicão. É lá, rapaz. Vem lá, pega na minha mulher. Vem. Vem, vc, vem, vem. Vai à roupa. Eita.